De repente o sentimento Procurando o seu espaço Realiza um movimento E me faz em mil pedaços De repente uma paixão aflora E faz um estrago E o desejo então se solta E me deixa alucinado E o ciúme também chega E morde louco de vontade Quase sempre ele se rasga E deixa marcas no meu braço Onde anda essa razão Que há pouco estava do meu lado Como pode um coração Bater assim nesse compasso De repente o sentimento Procurando o seu espaço Realiza um movimento E me faz em mil pedaços De repente uma paixão aflora E faz um estrago E o desejo então se solta E me deixa alucinado E o ciúme também chega E morde louco de vontade Quase sempre ele se rasga E deixa marcas no meu braço Onde anda essa razão Que há pouco estava do meu lado Como pode um coração Bater assim nesse compasso De repente o sentimento Procurando o seu espaço Realiza um movimento E me faz em mil pedaços De repente uma paixão aflora E faz um estrago E o desejo então se solta E me deixa alucinado E o ciúme também chega E morde louco de vontade Quase sempre ele se rasga E deixa marcas no meu braço Onde anda essa razão Que há pouco estava do meu lado Como pode um coração Bater assim nesse compasso Este samba vai para João Bosco Dijavan e Gilberto Gelo